Hoje o parlamento trata duas leis de iniciativa do parlamentário Malone Snake. Uma é a idade para vender álcool para o jovem, de 16 ou 18. E também é uma obrigação para proibir o momento da área do público, da clube, cafés, restaurantes, casinos, etc. E a lei é a carga que os nossos partidos têm. Por isso, se trata de duas leis que o todo se trata, o que são de proibir o momento, e o que é o que é o problema, se trata de saúde de gente. A saúde de gente é importante para a fracción da EPE e para a partida. E o que é que nós estamos de acordo com a saúde de gente é algo primordial, como se pensa, porque se não se questiona o processo de atragamento da lei, aqui está com o colega Marlon Sneak de fração de AVP, não é do nosso oído não é preocupação com o time de dono de casinos na Arrata e Átia, pessoal. É preocupação com a fração de MEP que consequência a lei aqui está 3.0 para, muito especialmente, o casino e o trajador, pessoal. No momento, com a lei aqui, a lei aqui que eu vou introduzir é também tem consequência para a entrada de casinos, pessoal, roupa e dias com o uso de um momento de cigarria, não vai ir ao casino mais facilmente, consequentemente o casino vai perder a entrada e consequentemente, é só que o porto em consequência para o trajador. E isso é da lo que não se questiona, por exemplo, na América, tem 3 estados a lei aqui agora introduzir na momento que a lei aqui agora introduzir o casino não vai atrás de venda entre 10 e 30% e estúdio não agora assim na América, o momento que o casino não vai perder a entrada entre 10 e 30%, não manda entre 10 e 30% e o casino não vai ter e o casino não vai atrás de lante com o momento não vai aqui, mas não está passando de momento, é difícil, tem um turismo de crise, o casino não está perdendo a placa, não tem situação na hora do casino acaba que será suporto em vez que o governo atende que o trajador de maneira diligente em vez que o governo manda uma advertença para o vergonho do BC que tem 2 por 24 horas para cumprir o trajador se não está traindo o vergonho o governo adorna como solução se sentia no momento que vai ovo, adorna como solução se sentia depois o trajador não vai perder o trabalho tem 3 casinos mais que estão passando de um problema financeiro então não está visto que nem no momento não há aqui que não está passando no momento financeiro muito difícil Marlon Snake também tem lei de iniciativa que também perjudicam e não há consequência para o trajador então eu não se aponta Marlon Snake de Fracção de África se tem um plano de encasso com o casino com a mandagem de casa atualmente tem mais ou menos mil trajadores de casino e supongamos que o casino com o super vai atrás com 30% não vai atrás com 30% é só que que o governo manda ao redor de 300 trajadores de casinos casinos antes agora nós aponta Marlon Snake se tem um plano dado caso 300 renda para o casco que é a solução do governo e agora não busca emprego para eles aqui tem um lugar que é aqui para ganhar um trabalho então aqui é question marks que nós temos e colega Snake não pode contestar a pergunta aqui e está preocupando para só sostenir a lei aqui para só tratar de saúde de nosso pueblo o qual está sumamente importante está o número 1 de nossa renda segura